Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E hoje estamos aqui com o Rodrigues Digital para falar a respeito do Big Brother que ele está fazendo aí. E aí, Rodrigo, tudo bem? Beleza, Marcos. Pô, obrigado pelo convite, cara. Não é Big Brother, mas é um reality show aí que a gente está cozinhando com outros youtubers aí, parceiros, amigos, para mostrar para a galera que Bitcoin não é só ficar fazendo trade, comprando e vendendo, e sim a sua utilidade em si. Certo. Bom, então, Rodrigo, para a gente começar aqui, como que vai funcionar esse reality show? Eu sei que não é uma galera trancada em uma casa, como o pessoal está acostumado. Como que vai ser? Vamos lá. Então, a gente teve a ideia de fazer um reality show juntamente com outros youtubers ali, mas basicamente vai ser assim. São três youtubers que falam já de criptomoedas, conhecem criptomoedas, tem canais aí. É o Nicolas, o Ezequiel Ribeiro e também o Luan Ítalo. Três youtubers das antigas que criam conteúdo. Então, cada um deles, eles são líderes de uma equipe e eles têm que escolher, na sociedade ali, na região, no bairro deles, um negócio que está parado no tempo. Tipo algo, o tiozinho, o seu Zé, que é a torneira aposentado e faz o chaveiro aí do bairro, ou a tiazinha que tem uma carrocinha de cachorro quente, ou alguém que faz bolo e vende ali da porta da garagem. Então, eles vão ter que pegar esse negócio que está parado no tempo, está tentando crescer, precisa de uma atualização. Eles vão criar um plano de negócio, um plano de marketing, ensinar essas pessoas a ensinar, a usar o WhatsApp para marcar na agenda, para poder fazer venda online, vão começar a aceitar criptomoedas como pagamento para suas vendas, vão ter ali uma revitalização do seu Instagram, ou fazer um Instagram, um Facebook, tirar umas fotos bonitas, porque os youtubers sabem fazer isso. E essas pessoas que têm esses negócios pequenos não sabem. Então, a gente vai pegar, escolher, cada um vai escolher um negócio, vão revitalizar, eles vão blockchainizar esse negócio e a gente vai gravar ali o passo a passo. Vão ser quatro episódios, de cerca de 25 a 30 minutos cada episódio. Certo. No momento, você tem patrocinadores relacionados a esse evento específico? Ah, não. Isso daqui é uma colaboração, a gente está entrando com o prêmio em Dash, né? Então, o prêmio vai ser pago em Dash, que isso vem da tesouraria, a gente conseguiu pedir esses fundos para fazer isso, mas o resto é uma colaboração entre os próprios youtubers. Além desses três, tem três outros, né? Que são os três mentores, que é o Felipe Escudeiro, o Roberto Pantoja e o Rodrigo Miranda, que são três youtubers aí já gigantes, que eles vão ajudar cada líder como sendo os mentores. Falaram, ó, vamos mudar esse plano de negócio aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é para ajudar. E no final, eles vão ter que implementar esse novo modelo de negócio, essa revitalização do negócio aí desse tiozinho, dessa tiazinha. Então, a gente está documentando tudo isso, não tem nenhum patrocinador, é tudo feito pelos próprios youtubers e o prêmio vai ser pago em Dash ali ao vivo. E o mais legal, ô Marcos, é o seguinte, depois de... a gente vai exibir o reality show dia 31 de outubro, às 20 horas, lá no canal Rodrigues Digital no YouTube, e dia 31 de outubro, que é um dia especial, né? Que é o dia que, em 2008, foi o dia que o Satoshi Nakamoto colocou o white paper do Bitcoin pela primeira vez em circulação. Então, é uma data ali que a gente tem que ver que é uma data simbólica. Quatro episódios, dia 31, 1, 2 e 3. E no próximo domingo, às 20 horas, a gente vai fazer uma live, porque a audiência vai ter essa semana inteira para votar qual foi a melhor equipe. E a equipe que receber mais votos vai ser a equipe ganhadora dos 10 mil reais aí em criptomoedas. Certo, mas, Rodrigo, então, o que você está falando, a proposta disso tudo, não é só relacionado, então, a cripto especificamente. O youtuber ou a pessoa que for dar algum tipo de assessoria gratuita para esse estabelecimento, ele vai ajudar em praticamente tudo que for necessário na era digital para aquele negócio avançar, é isso mesmo? Exatamente. O principal, Marcos, é o seguinte, a gente está num processo de tecnologia, de avanço de tecnologia muito rápido. Para mim, para você, para a sua audiência, a galera que me segue lá no canal, a gente sabe o que é tecnologia. A gente entende baixar MP3, fazer um download, grava a tela em microfone, é som, é áudio e já importa 12 palavras. Isso virou simples para a nossa geração, porém, tem uma outra geração, nem necessariamente a mais velha ou mais nova, que não tem esse acesso ou não tem essa visão de quantas ferramentas de tecnologia você pode usar hoje de uma forma para acelerar o seu negócio. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar essa geração dessa molecada de youtuber, de criptomoeda, que sabe essa parte de mídia e vamos ensinar nesse processo do blockchainers como a gente pode modernizar o negócio, educar, ensinar as pessoas, o comerciante, sobre as ferramentas do Instagram, abrir uma loja no Facebook. Tudo isso é de graça. Tem uma ferramenta ali como o Trello para ajudar você a gerenciar o seu estoque mínimo e tudo mais. Então, é um processo de educação de modelos de negócios que estão desatualizados ou parados no tempo através de uma galera que são os youtubers, que são os novos educadores que estão fazendo acontecer hoje no Brasil. E como você acredita que está a demanda por pagamento em criptomoedas, Rodrigo? Porque o que eu tenho visto hoje é que, normalmente, as criptomoedas funcionam como meio de pagamento? Sim, funcionam. Mas, normalmente, é a galera que está passando por crise, que daí chega aos 45 do segundo tempo, não tem opção, vai lá e começa a trabalhar com cripto. Aqui no Brasil, como você acredita que está essa demanda? Não, perfeito. Porque, assim, a gente tem que entender que, dependendo da situação econômica do país, as pessoas usam para proteger o seu dinheiro contra a inflação ou imperiflação. Quem é imigrante, no meu caso, eu sou imigrante, eu moro nos Estados Unidos há muitos anos, eu descobri Bitcoin porque eu precisava enviar dinheiro para o meu pai, para o Brasil. Não tinha como enviar 50 reais pelo banco. Então, tem muitos imigrantes, muitos países ou pessoas dentro de um país que usam Bitcoin e criptomoedas como remessa internacional. Tem muitas pessoas no Brasil que têm uma economia muito forte, comparado com outros países da América Latina, que usam o Bitcoin e as criptomoedas para fazer trade, para acumular riqueza. No caso da Venezuela, o pessoal usa lá Bitcoin, usa Dash e outras criptomoedas como uma forma de reserva de valor para você não perder devido à hiperinflação. Então, tem até aqui o meu lembrete, né? Ah, esse lembrete aí é bom. O meu calhamaço aqui, para lembrar as pessoas. Isso aqui é um calhamaço da Venezuela, de dinheiro da Venezuela, que eu peguei quando eu fui lá gravar o documentário. E na época, isso aqui valia menos de um dólar. O cara me deu tudo isso aqui por causa de um dólar. Ou seja, as pessoas usam lá na Venezuela para proteger o seu dinheiro contra a inflação e hiperinflação. Então, tem várias utilidades. O Brasil, o pessoal está se interessado em acúmulo de capital. Já estão entendendo que você pode ter o seu dinheiro em criptomoedas, como você pode ter em dólar, contra a inflação, porque pandemia, todos os países do mundo imprimiram muito dinheiro para vários tipos de auxílios emergenciais. E agora, nós corremos esse risco global de inflação ou hiperinflação. Então, pode ser usada de várias maneiras. E o mais interessante é que cada vez mais as pessoas estão entendendo o que é o Bitcoin e estão querendo comprar para guardar isso, porque sabem. De um lado, né, Marcos, não é difícil entender. De um lado, você tem aqui 24... Você tem aqui infinitos pedaços de papel. E do outro lado, você tem 21 milhões de unidades de um programa de computador. Infinitos pedaços de papéis coloridinhos dos governos, 21 milhões de unidades. Qual que você acha que você vai deixar o seu dinheiro? Qual que você acha que vai ter um futuro promissor? Não é muito difícil escolher. É, só que para muita gente também essa resposta não é óbvia, né? Por isso que está aí esse tipo de iniciativa que você está começando. Galera, os links relacionados às redes sociais do Rodrigo estarão aqui na descrição. Rodrigo, muito obrigado por dispor um pouco do seu tempo, estar aqui com a gente. Gostaria de dar uma última mensagem. Claro, vou deixar o clipezinho, pessoal. A gente teve um rapper aí, o Ronaldo Cortes, que gravou um rap explicando como que funciona o reality show de criptomoeda. Vou deixar para você passar aí para a sua audiência no final. E galera, só se inscrever lá no canal Rodrigues Digital no YouTube e ficar atento dia 31 de outubro, 8 da noite, para você assistir o primeiro episódio do Blockchainer, surfando na onda blockchain. Aê! Está chegando o primeiro reality cripto do Brasil. Como nada visto antes. Acredite, esse desafio nunca foi lançado antes. E aqui, os fortes sobrevivem. Os fortes tornam-os fracos resistentes. E esse será o nosso jogo. Sim. É o reality show como ninguém antes viu. É o primeiro de cripto em todo o Brasil. Blockchainizar, esse vai ser o objetivo. Um negócio nesse caso deve ser escolhido. Pegar um empreendimento que está parado no tempo. E revolucionar o que ele está vivendo. Transformar esse negócio, ver o que ele não está vendo. Com a tecnologia para o que ele está fazendo. Equipes separadas para identificar um negócio escolhido. Vai ter que transformar, melhor transformação. Será que vai ganhar? Desafio está lançado para você executar. A Dash está chegando. E com revolução, mostrando para todo mundo. O choque de geração. Desafio está lançado. Eu quero ver se aceitar. Então fica preparado que em julho vai começar. Dash, Dash, Cash. O Brasil fez mais um gol para revolucionar. O que é reality show? Então fica ligado em julho lá no canal. Projeto original feito na Dash Digital. Dash, Dash, Cash. O Brasil fez mais um gol para revolucionar. O que é reality show? Então fica ligado em julho no canal. Projeto original feito na Dash Digital. Aproc joka de volta. Aproc向. Aproc. 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 Tchau, tchau.